Oizinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso e mais um dia do Dezembro da Felicidade! Hoje é dia de falar sobre todos os livros cristãos que eu li durante o ano de 2022. E vocês já sabem que 2022 foi aquele ano pra mim de poucas e boas leituras, então eu não tenho aí uma pilha de 90 livros pra mostrar, mas tenho livros excelentes pra indicar pra vocês e eu espero que você já esteja aí com papel e caneta na mão, com as notas do celular aberta, pra pegar esse tanto de dica maravilhoso e principalmente pra comprar o meu link pra me ajudar a continuar aqui na internet, como sempre. Aqui embaixo no primeiro comentário vai estar fixado uma lista com todos os meus links da Amazon e comprando através deles você me ajuda a continuar trabalhando aqui no Instagram. Você me ajuda a continuar trabalhando aqui na internet e eu te agradeço muito, principalmente a todos que se lembram e compram com os meus links todos os meses. Muito, muito, muito obrigada! E também você pode me ajudar comprando o meu livro, que é também uma super dica de leitura cristã pra você fazer, porque é um livro em que eu conto o meu testemunho e aponto pra Bíblia e pras verdades de Deus sobre nós mulheres e como devemos nos aproximar dele pra sermos quem realmente somos chamadas pra ser. Sem as mentiras das ideologias, as mentiras do mundo, sem acreditar em coisas que não são verdadeiras sobre nós e nos encontrando verdadeiramente com a nossa identidade nele. O meu livro, Primeiro Eu Precisei Morrer, é um e-book que já alcançou mais de 2 mil mulheres por todo o Brasil e mundo e você pode ser a próxima. Primeiro link aqui embaixo você encontra pra adquirir ele e eu tenho certeza que sua vida vai ser impactada. Se você não me segue no Scooby, por lá também tem atualizado todas as minhas leituras do ano e vamos falar, gente, que tem muito livro bom por aqui, mas antes me segue no Instagram, se inscreve nesse canal maravilhoso, se inscreve no canal de vlogs, que lá tá tendo vlog todos os dias até o Natal e acho que são esses os recados. Me segue no Instagram, compartilha com as suas amigas e é isso aí. Eu tô gravando de noite, isso não é muito comum, mas é porque é o horário que deu, gente. Eu tô mandando uma loucura com três empregos, quem acompanha novos vlogs está sabendo. E vamos então, assim, já começo dizendo o quê? Que meu canal, minhas regras e eu não consegui separar por meses do ano porque eu simplesmente me organizei como uma batata nesse ano e eu não consegui colocar tudo do jeito que eu deveria ter colocado. Então tá tudo bagunçado, eu não sei quanto que eu li cada livro. O importante é, eu vou apresentar o que eu li, vocês vão ficar sabendo o que eu li. E eu já começo pelo único livro cristão que eu abandonei esse ano, que é Cartas a uma Igreja Acanhada, da Dorothy L. Sayers. Eu nem lembro se eu cheguei a mostrar ele por aqui na internet, mas eu não me adaptei à leitura, não consegui. Eu achei ele muito sério demais, com uma leitura muito prolixa, com uma escrita muito floreada demais, a um ponto que não precisava. E eu acabei não indo pra frente. Eu queria muito ler porque aqui atrás fala que o C.S. Lewis gostava muito dela, ou ela gostava muito do C.S. Lewis, não sei. E eu fiquei muito tentada, a edição é muito bonita, mas infelizmente a leitura realmente não funcionou pra mim e eu não consegui ir pra frente. Ela é uma leitura que tanto aponta pro eu cristão, quanto também aponta pra igreja, e é mais uma leitura de exortação mesmo à vida cristã. E isso acabou sendo... Assim, eu não gostei da forma com que ela escreve, não me adaptei muito ao jeito da autora de se expressar, e aí por isso infelizmente eu abandonei. Mas fica aí a dica. Não sei se eu tenho vontade de voltar a ler, inclusive vou até tirar o meu marcador daqui, porque eu tô precisando de marcador. Não sei se eu tenho vontade de reler, de retomar a leitura. Tá aqui pra algum dia, caso eu queira, porque eu não tenho vontade de me desfazer, porque tem alguns insights realmente bem legais aqui, e eu gosto por ser um livro escrito por mulher na teologia, que é uma coisa que é bem rara, eu tenho muita vontade de ler mais mulheres na teologia. Então, tá aí, mas infelizmente não foi uma leitura super agradável pra mim, e aí eu abandonei. Exatamente enquanto eu gravo esse vídeo, eu estou fazendo a releitura do maravilhoso livro Guerreiras de Oração, da Stormy O. Martin. Eu tenho um clube de leitura chamado Clube de Leitura da Vika, e esse é o livro do mês, agora de dezembro, que a gente tá lendo juntas, e é um livro maravilhoso. Eu li ele bem no começo da minha conversão, e eu tô relendo ele agora pro clube. E é um livro, assim, que eu indico de olhos fechados. Inclusive, se você quiser, se inscreve agora no clube de leitura, clicando aqui em Seja Membro, e assine o clube, e você vai ter acesso às aulas, aos materiais, às lives, eu posto tudo aqui na nossa comunidade de membros. E é muito, muito legal essa troca que a gente tem. E a aula que eu vou escrever sobre esse livro tá realmente imperdível, vai ser agora dia 18, então você pode assistir depois se você quiser, é só você se inscrever no clube de leitura. E eu tô realizando, então, a leitura desse livro, que é um livro realmente muito bom pra quem quer se aprofundar nessa coisa maravilhosa que é a oração. E eu acho, eu acho não, eu sei que não é um lugar fácil, ninguém nasce sabendo orar, ninguém nasce com a disciplina de orar, e por isso esse livro é tão positivo, porque ele te dá direções muito boas, muito claras do porquê orar, de como orar, te dá ferramentas pra isso, te capacita pra isso, e te dá essa sede, sabe, de entrar mesmo em oração. A Stormy Martin é uma mulher de Deus, de oração, eu sou muito, muito fã dela, do ministério dela, eu sou muito abençoada por que ela carrega, e esse livro foi uma benção pra mim, quando eu tava conhecendo Jesus, e tá sendo de novo, agora, nesse momento da minha caminhada. Eu tô relendo ele, e tá sendo incrível. Outro livro que eu estou relendo já faz tempo, vocês sabem, eu não vou nem falar muito, porque eu já falei muito dele aqui, é o Adama, seu amado e seu senhor. Eu uso ele pra dar a discipulada, pras minhas discípulas aqui em Maringá, e aí a gente tá lendo, e eu já tô lendo pela segunda vez, elas tão lendo pela primeira vez, e eu uso cada capítulo pra dar uma continuidade do nosso discipulado pra elas. Aqui ele vai falar sobre o nosso amor, ou de nós para nós mesmas, o amor a Deus, e o amor ao nosso companheiro. Então é muito bom, ele abrange essas três facetas do amor, e como elas têm que caminhar juntas, pra não serem desequilibradas, e como sempre, a gente tem que amar a Deus em primeiro lugar, pra poder amar os outros. É maravilhoso, eu amo esse livro. Eu não sei se dá pra falar que eu estou lendo esse livro, porque eu mal comecei, mas eu estou lendo esse livro, e eu quero dar continuidade nessa leitura, com mais avanço ainda esse ano, não vai dar tempo, eu creio. E aí, estou falando de inteligência humilhada. Esse livro foi uma recomendação de um grande amigo meu, que fez tracks comigo, Giovanni. Oi, Giovanni. E ele falou que é um livro sensacional, ele me indicou muito. O Jonas Madureira é um cara sensacional, assim, eu também admiro muito o ministério dele. E ele escreveu esse livro, que é um tapa na cara do crente moderno. E eu quero muito terminar de ler. Eu comecei faz pouquíssimos dias, eu nem li nada direito ainda, mas está aqui na pilha de leituras cristãs, eu acho que eu não vou terminar esse ano, mas com certeza vai ser terminado no futuro próximo, e eu espero apanhar muito, que eu gosto de ler tudo que me bate. Eu gosto de ser confrontada, e esses estilos de livro sempre me alcançam nesse lugar de confronto, e eu acho maravilhoso. Eu nem sei direito sobre o que se trata, então não dá pra falar muito. Mas sério, anotem aí pra vocês terem esse livro no radar, que eu tenho certeza que é uma boa indicação, e aguardem que no ano que vem eu vou falar mais sobre ele. Outro livro que eu estou lendo há meses, já vai fazer uns três meses já que eu estou lendo, eu comecei antes das eleições, e é um livro fenomenal. Eu não terminei, mas eu já posso dizer que é um favorito da vida, porque ele tem trazido pra mim ferramentas, objetivos, direções, fundamentos, uma base muito sólida contra as ideologias do mundo, apontando pra Bíblia como verdade absoluta. E é o livro Verdade Absoluta. Esse livro, eu estou na página 156, ele tem 500 páginas, e ele traz tanto conteúdo, é uma coisa tão rica, tão profunda, que eu realmente estou lendo muito devagar. Pra vocês terem noção, ele fala aqui, tanto do crente da universidade, de como a gente se posicionar, como estar ao redor de pessoas que não são cristãs, como ele vai trazer no fundamento básicos, os filósofos gregos, como o marxismo, o socialismo, o comunismo, o feminismo, e tantas outras ideologias que permeiam o nosso mundo, e como a gente encontra elas, biblicamente embasado, ou seja, livraço. Tem muito argumento aqui, é impossível você ler esse livro e continuar acreditando nessas ideologias seculares, sem poder dizer que a Bíblia é a verdade absoluta, porque a Bíblia é a verdade absoluta, e ponto final, eu creio nisso de todo o meu coração, e esse livro tem me dado ainda mais ferramentas pra isso. O legal desse livro, é que ele vai contar a história de uma mulher, e ela estava inserida no contexto cristão, ela foi pro mundo, no mundo ela se encheu de inteligência secular, assim, das filosofias mesmo, e ela não conseguia colocar elas contra a Bíblia, e fazer a Bíblia ganhar, até que ela descobriu a chave que mudava tudo, e ela viu cada uma das ideologias caindo, quando colocadas ao lado da verdade absoluta que é a Bíblia. Gente, é fenomenal esse livro, eu indico muito, 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 principalmente pra quem se interessa pelas esferas da política, do governo, da escola, sério, leiam. Mais um livro que eu estou lendo a Passinho de Formiga, que é o livro do Devocional que eu sou discipulada, a minha discipuladora lê esse livro comigo, mas a gente tá lendo bem devagar, eu acho que a gente vai terminar no ano que vem, mas é o livro Sem Rivais da Lisa Beaver, a gente não leu quase nada ainda, tô na página 96, aí mais ou menos um terço do livro, mas é um livro bom, assim, é bom, é um formato bem de devocional mesmo, só que a minha discipuladora, ela é excelente, ela consegue fazer algo assim, surreal de maravilhoso com esse livro, e o que eu gosto muito, é que ela fala muito sobre a identidade, como a gente tem que ir profundo em quem nós somos em Deus, pra eliminar a nossa competitividade, sabe, o nosso redor em todos os âmbitos, e eu sou uma pessoa que luta muito com comparação, eu luto muito mesmo com essa história de competitividade, de achar que todo mundo é meu competidor, e esse livro tá sendo muito bom pra isso, e principalmente a minha discipuladora maravilhosa, Monique te ama. Esse ano eu li um livro que eu não sei dizer se eu li, cara, eu sei que eu li, eu me lembro de ler, mas eu não tenho a menor ideia do que tá escrito aqui, eu acho que eu não entendi, eu preciso ler de novo. A Abolição do Homem é um livro do C.S. Lewis, extremamente denso, ele é muito importante pro contexto político atual, então por isso eu tentei ler, mas não deu certo, minha amiga que leu, ela é pedagoga, ela fala que ele é muito bom pra história do ensino, do homeschool, todas essas coisas, mas ainda não entendi, então vou ter que ler de novo em algum momento, porque eu realmente acho que eu não tirei nada dessa leitura aqui, sério, de verdade. Uma leitura excelente que eu fiz esse ano, é o Santo, 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 da Jackie Hill Perry. Essa autora, ela me deixa muito intrigada, porque ela sempre pega em aspectos bem polêmicos da vida, inclusive tem um livro dela aqui que é Garota Gay, Deus Bom, e eu tô doida pra ler esse livro, não li ainda, é minha mãe que tá lendo, e eu quero muito ler porque ela conta a história dela, que ela era uma mulher que se entendia como lésbica, e ela conheceu o Senhor, e a vida dela foi transformada, ela negou o pecado, e tudo isso fez tudo mudar, sabe? Então, eu estou lendo esse livro, e eu tô amando. Outro livro que eu li, que assim, eu comecei amando, e depois ele virou muito mais do mesmo, assim, tipo, ele é bem bom, mas ele é muito parecido com qualquer outro livro sobre feminilidade que você vai ler, que é Uma Mulher Segundo Coração de Deus. Aqui ela vai falar também sobre família, casamento, pipipopó, e tem alguns insights bem legais, que são bem práticos, mas é muito direcionado pra mulher que já tá casada, ou que vai se casar. E não, pra mim, ele acabou ficando meio obsoleto, sabe? Como eu não tô casando, não estou noiva, não namoro, não, chegou num ponto ali que eu meio que, ah, meu, eu leio isso aqui depois, sabe? Que fala sobre como esperar o seu marido pra janta, sabe? Umas coisas assim. E acabou que ele caiu muito naquele lugar da feminilidade açucarada, onde só se pode ser mulher de uma forma. Claro que aqui eu não tô negociando a verdade sobre quem a mulher é, feita a imagem e semelhança de Deus. Mulher é mulher e ponto, não tem, sei lá, fluidez de gênero, não. Mulher é mulher e ponto. Não tô falando de, além disso. Mas é que ela traz muito aquela ideia ainda da Jane Austen, sabe? Da mulher paciente, calma, que, enfim, sabe? Sabe? Tem um podcast, um episódio do meu podcast em que eu falo sobre isso, fica a indicação aí pra você ouvir depois, tem link aqui embaixo. Mas, é um livro comum, assim, eu acho que pra uma mulher mais velha, pode ser uma leitura melhor do que foi pra mim. Talvez seja bom pra mim também daqui a alguns anos, quando eu for me casar. Enfim. E outro livro que eu li foi um livro católico, eu nunca tinha lido nenhum católico, que é o privilégio de ser mulher. Tem muitas coisas que eu discordo, né? Porque aqui ela vai trazer toda a figura da Maria como uma santidade, né? Que é algo que eu não acredito, né? Porque eu sou protestante, então tem alguns momentos que eu discordo da autora. Mas é um bom livro, o que eu mais gosto dele é justamente por apontar pra feminilidade bíblica, pra verdade de que ser mulher é um privilégio, é algo que Deus nos deu, que somos amadas pelo Senhor. É um livro muito bom pra trazer princípios, sabe? Então, é muito bom mesmo nesse sentido de trazer a verdade, de que mulher é algo único, específico, nascemos mulheres, não nos tornamos mulheres, como disse Simone de Beauvoir, somos mulheres feitas para sermos mulheres, a imagem e semelhança de Deus. É muito bom nesse sentido, gostei muito de ler, foi uma experiência bem diferente, e é um livro bem importante pra quem gosta de estudar o feminismo, então fica aí de dica pra você. Gente, eu passei uns 19 anos da minha vida lendo Os Segredos do Lugar Secreto, brincadeira, não foi tudo isso, mas eu passei uns dois anos aí tentando ler. Terminei só esse ano, foi uma leitura muito arrastada, não amei, não tive um super encontro com Deus enquanto eu lia. Foi bom sim, mas foi muito mais chato em toda a maior parte do tempo, sabe? Eu sentia que esse livro simplesmente não desenrolava. E aí, infelizmente, acabou que passou batido por mim. Ele é o livro favorito de pessoas que eu amo muito, então eu entendo que ele é importante, mas pra mim não foi aquela leitura. E é isso aí. Ano passado eu comecei a ler o Jujun de Jesus, e este ano eu terminei, que é o livro do Lou Engel e do Dan Briggs. E é um livro bem bom nesse sentido de trazer verdades sobre a nossa espiritualidade, qual estilo de vida a gente quer levar. Pra um lado, ele é um pouco chato, porque ele conta muitas histórias sobre o The Saint, que é aquele super evento cristão, e aí vai muito pra um lugar de testemunho pessoal, e da história da igreja, daquelas pessoas, e aí acaba ficando meio chato. Mas quando eles entram no assunto do Nazireu, é muito bom, cara, é muito bom. Eles vão falar sobre como o viver pra Deus é um estilo de vida que vai muito além de só saber o que é pecado e o que não é pecado. A gente tem que viver buscando uma vida muito mais profunda, em lugares ainda mais importantes, entregando mais coisas, e não só querendo saber se eu posso ou não posso fazer isso, porque a Bíblia diz, sabe? É muito legal essa parte, e marcou muito essa parte em que ele vai falar sobre o chamado do Nazireu, como é essa vida, esse estilo de vida de entrega absoluta, culto pra Deus, custe o que custar, whatever it takes, sabe? Isso me pegou muito. Mas tirando isso, é um livro, assim, que demorou pra engatar, mas nessa parte do Nazireu, maravilhoso. Ai, meu Deus, eu acho que esse foi o melhor livro do ano pra mim. Manso e Humilde. Cara, eu já falei muitas vezes desse livro por aqui, eu não me canso de falar, porque ele realmente foi maravilhoso. Manso e Humilde me apresentou Jesus de uma nova forma, de uma maneira muito mais... Ai, eu não sei, eu só quero que você leia Manso e Humilde. Eu acho que é o melhor livro que eu li esse ano, assim, não tenho o que dizer, não tenho o que dizer. Eu chorei muito lendo esse livro, eu tive vários encontros com a presença de Deus, eu... Pegou num lugar, ai, sabe? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ele traz a humanidade de Jesus, sem separar ele da sua glória divina de Deus, mas de uma maneira tão... Acho que a gente se esquece de quem Jesus é, essa é a verdade. Eu acho que eu tava me esquecendo de quem Jesus era. Eu tava me afastando da imagem verdadeira do Cordeiro que desceu pra morrer por nós e olhando muito pra ele com um olhar de Deus ditador e distante. Não é verdade isso, mas eu olhava mais pra ele que pra aquela figura de Deus... Ai, cara, eu não sei explicar, eu acho que é um assunto muito profundo pra mim, sabe? Eu tava em conflito com essa imagem de quem Jesus era, eu via muito mais ele com esse olhar de bravo, e não bravo, mas forte e glorioso, e claro que ele é isso, mas eu tava me esquecendo de que ele é um Deus de pé, que chora comigo, que vê o que eu vejo, que sente o que eu sinto, e que se compadece de mim. E ele traz essa humanidade tão maravilhosa nesse livro, que é assim, transbordante, foi um divisor de águas na minha vida com Deus, eu recomendo muito, muito, muito essa leitura. Eu li ele bem perto de uma época em que eu tava sofrendo muito especificamente, e foi muito bom, foi um bálsamo ter lido esse livro, e eu quero muito que você leia também. Por favor, faz esse favorzinho pela sua vida, lê esse livro, vai te ajudar muito na sua vida com Deus. Se você tá com dificuldade de se, sei lá, se relacionar em um novo nível com Jesus, ou se você quer conhecer Jesus, leia Manso Humilde, é maravilhoso. Li Graça Transformadora, do Luciano Subirá, e assim, eu já falei sobre esse livro, eu demorei muito pra ler ele, porque é um livro bem teológico, e eu não concordo com a teologia do Luciano Subirá, é óbvio que eu sei, gente, quem sou eu na fila do pão pra discutir com o Luciano Subirá, mas é que eu tenho uma visão teológica diferente, eu sou muito mais calvinista do que arminiana, e o Luciano tem uma visão muito mais arminiana, e eu tenho uma visão muito mais reformada, então aí eu me divergi muito dele em alguns aspectos. Mas foi muito bom pra crescimento teológico, pra conhecer mais da Bíblia, pra ter mais, enfim, conhecer mais a graça, foi muito bom, mas foi uma leitura mais devagar, mais lenta, não foi uma leitura muito prazerosa. Mas eu li, tá aqui. E por último, o livro Deus é Soberano, que deve ser aí o segundo melhor livro que eu li esse ano, esse livro já é uma visão calvinista, então vai trazer os pontos do calvinismo, e é um livro sensacional, concordo com ele em número, gênero e grau, e quando eu li esse livro, eu tive certeza de que realmente eu sou calvinista, eu acredito na que o calvinismo acredita, e se você quer saber, leia esse livro, fala sobre a soberania de Deus, Deus que manda, Deus é Deus, entendeu? É um livro muito, 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 muito bom, demorei muito pra ler, porque ele é bem denso, mas é maravilhoso, eu quero ler uma vez por ano, é muito bom, muito bom, fala sobre quem é Deus, o caráter de Deus, ele é incrível, Deus é Deus, sabe? Quem sou eu na fila do pão? Deus é maravilhoso. Então é isso, espero muito, nossa, que calor, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, deixa seu like se você gostou, se inscreve nesse canal, pra não perder mais nada, e eu te vejo aqui ainda no Dezembro da Felicidade, que tem muita coisa por vir, compra livros com meu link, se inscreve nesse canal, vai me seguir no canal de vlogs, compartilha esse vídeo com as suas amigas, e eu te vejo aqui no próximo vídeo. Beijo enorme, tchauzinho.